A imigração americana parou mais um ônibus da empresa Greyhound e prendeu três imigrantes ilegais que faziam o trajeto de Chicago a Nova York. Senta que tá começando mais um vídeo. Antes de eu entrar direto no conteúdo desse vídeo, deixa eu falar sobre os meus vídeos de inglês. A semana passada eu anunciei aqui no canal que eu vou estar disponibilizando vídeos ensinando gramática e vocabulário da língua inglesa como as crianças americanas aprendem. Esses vídeos vão começar a ser entregues pra você que se inscreveu na primeira semana de março. E pra você que ainda não se inscreveu, pra você receber esses vídeos você tem que se inscrever no canal e clicar no primeiro link da descrição e se cadastrar no nosso banco de dados. E se você já é inscrito do canal e já está cadastrado no nosso banco de dados, não se preocupe, na primeira semana de março você vai começar a receber os nossos vídeos de pronúncia e vocabulário em inglês. Eu já chego, já fiz meu jabá, vamos começar o vídeo. Tudo que eu falei na abertura desse vídeo é verdade. E eu vou te explicar nesse vídeo o porquê que aconteceu e como aconteceu. Mas antes de começar, eu quero te alertar pra uma coisinha. Quando você viu o título desse vídeo e ouviu a introdução que eu fiz nesse vídeo, se você é imigrante e tá aqui nos Estados Unidos ilegal, provavelmente você teve aí um friozinho na barriga. É assim que o terrorismo contra o imigrante funciona. Plantando a sementinha do medo em cada post, cada palavra, cada compartilhada, cada vídeo de YouTube. E às vezes as pessoas nem sabem o porquê estão fazendo isso, mas mesmo assim elas fazem. Ó, e não se deixe enganar, existem vários youtubers por aí que fazem a mesma coisa, só que a diferença é que eles sabem o porquê estão fazendo, né? É porque dá visualização e dá like. Essa semana eu recebi um áudio de um amigo por um grupo de WhatsApp falando que um amigo dele saiu de Chicago, num ônibus da Greyhound, que é uma empresa de ônibus aqui nos Estados Unidos, pra encontrar com os pais lá em Nova York, ou aqui em Nova York. No meio do caminho, em Ohio, o ônibus foi parado pela polícia de imigração, os policiais de imigração entraram no ônibus e pediram o documento de todo mundo que estava dentro do ônibus. Esse camarada estava aqui nos Estados Unidos ilegal. Ele estava aqui há 14 meses com a permanência vencida. Ele tinha com ele a matrícula consular, a carteira de motorista, aquela TVDL, que é pra imigrantes indocumentados, e o passaporte brasileiro válido. Resumo da história. Quando chegou a vez dele pra apresentar os documentos, ele foi preso pela imigração, com mais duas pessoas, e é encaminhado pra um presídio de imigração aqui em Seneca, aqui em Nova York, pra começar o processo de deportação. Se você é como a maioria dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, você deve estar pensando. Puts, ferrou. A imigração tá fechando o cerco, tá parando até os ônibus da Greyhound. Só um detalhe aqui. Eu ouvi vários áudios nos grupos de WhatsApp falando Greenhound. O nome da empresa de ônibus é Greyhound, que é aquele cachorro meio acinzentado de caça. É por isso que chama Greyhound. Até o símbolo é Greyhound. Mas eu vou te falar aqui, você não precisa se preocupar. Pelo menos nem tanto quanto estão se preocupando por aí. Eu vou te explicar o porquê. Essas batidas sempre aconteceram. Aconteceram no governo Bush, aconteceram no governo Obama, e tá acontecendo agora no governo Trump. Mas por algum motivo que eu desconheço, essas batidas hoje têm um pouquinho mais de visibilidade do que tinha antigamente com a mídia. Essas batidas não acontecem nos Estados Unidos inteiro. Elas acontecem perto das fronteiras do Canadá e do México. Porque existe uma lei de imigração que fala que se o imigrante for pego a mais de 100 milhas da fronteira, ele tem o direito de ter uma audiência com o juiz pra resolver o seu futuro aqui no país. E essa audiência pode demorar meses até anos, e custa uma grana pra imigração e um bom tempo de papelada aí pro agente que prendeu. Agora, se o imigrante for preso a menos de 100 milhas da fronteira, essa deportação é praticamente automática, não tem muita papelada e não tem muita espera e não custa tanto pra imigração. Segundo, o imigrante, quando ele atravessa a fronteira, seja do Canadá ou do México, ele geralmente não tem um carro esperando por ele do outro lado da fronteira. Então, o que acontece? Ele vai usar ônibus pra poder se locomover do ponto A até o ponto final, até o ponto B, né? Até o destino final dele. Então, o que a imigração faz? Ela para esses ônibus em pontos específicos que são a menos de 100 milhas da fronteira pra poder prender esses imigrantes e entrar com o processo de deportação automático. Deixa eu explicar pra você aqui no mapa, dá uma olhada. Em verde, você tá vendo aqui o caminho que o ônibus da Greyhound percorre quando faz a corrida de Chicago até Nova York. Em azul, você vê a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. E em vermelho, você tá vendo aqui onde o ônibus foi parado, no ponto mais próximo da fronteira. É por isso que sempre que ouvimos histórias como essa, de ônibus sendo parados, é ali naquela área bem próxima da fronteira, em Ohio. Fez sentido? Uma outra história interessante foi a de um amigo meu que se mudou há uns tempos atrás, acho que é um ou dois anos atrás, um ano atrás, de Nova York pra Califórnia. E ele dirigiu de carro de Nova York pra Califórnia. Quando ele chegou em Ohio, que ele chegou ali perto da fronteira, um policial parou ele e nessa parada, o policial perguntou se ele tinha o Social Security, que é mais ou menos um documento que só americano ou gente legalizada aqui nos Estados Unidos tem. Ele, por sorte, tinha, falou que tinha, e foi liberado. Mas foi a primeira vez que eu ouvi um policial perguntando isso. Talvez seja porque tava próximo da fronteira. O que que essa história te ensina? Primeiro, não fique ilegal nos Estados Unidos. Segundo, isso não tá acontecendo em todos os lugares. Isso é terrorismo midiático contra o imigrante. Terceiro, evite passar perto das fronteiras. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você ainda não é um dos nossos inscritos, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.